Eu sou sempre cheio de surpresas. Ô cara, insuportável. Você tá quase tacando um tijolo na testa dele pra ver se ele sossega. Você gostou? Não. Hoje é o dia de realizar os seus sonhos. Você tá achando que nós é o quê? Best Freds? Tu não sabe nada sobre os meus sonhos? Nem te contei? Olha, imagina. Uma cabaninha rústica, minha última caça assando o fogo, minha esposinha passageando meus pés. Ih, mas tu é um forgado, hein? Que é uma massagem contrada, uma massagista forgado. E outra, rapa fora que seu chulé já tá na casa inteira. Depois eu vou ter que tirar até o telhado pra poder entrar um ar aqui. Ah, sai fora? Nossa, coitada dessa esposinha sua, hein? E sabe quem será a esposinha? Você, Bela. Ah, tá bom. Já tá casando, bobo. Olha o meu vestido de noivo aqui. Bebeu todinho, Sérgio, tá, filhão? Nem nascendo de novo eu vou querer casar com você, cracudo.